Bom, agora terminando aqui, é bem tranquilo tirar partes. Aqui tem algumas presilhas, muitas das vezes elas podem quebrar na tirada, então você tem que tirar com cuidado, é que mais dá para você aí distribuir as que sobrarem ou comprar em uma casa, fica barato e é tranquilo. Aí vocês tem que enfiar a mãozinha aqui, pode utilizar de uma espátula de plástico para não arranhar nenhuma estrutura do seu automóvel ou para quem você está fazendo. Aí vocês podem utilizar uma espátula aqui, arredar, enfiar os dedinhos e sair enfiando e abaixando, aí você vai despugando toda a parte necessária. Olha aí, vamos lá, vamos lá, deixa eu estabilizar um pouquinho aqui, isto, isto, aí você vai enfiando a mãozinha aqui e ela vai despugando. A lateral também, agora, aqui, pronto. Em cima aqui é bem tranquilo também. Aqui tem, o correto é ter umas quatro grampinhos da onde que prega essa parte aqui de acabamento. Então, eles, é só você puxar com cuidado, olha lá, já teve um, já saiu, e o outro, já saiu. A porta está semi-tirada. Vamos ver onde falta aqui, logo aqui no alto. Beleza. Toda solta. Para você tirar essa parte aqui de acabamento da porta, né, da maçaneta da porta, é bem tranquilo. Mas, tem que fazer com as duas mãos. Então, você vai puxar aqui, olha. Com a mão, você puxa aqui. E com a outra, você pega, puxa para trás e tira para frente. Uma vez, num vídeo, eu consegui fazer com a mão só. Olha. Puxa para trás. Vamos ver se eu vou conseguir fazer aqui. E puxa para frente. Pronto. Deu para fazer com a mão só, tranquilo. E agora sim, podemos aí tirar. Bom, já saiu. Saiu inteiro, bonitão. Deixo para o canto. E agora aqui, por que, Paulino? Por que que está dessa cor, esse acabamento? Não, esse acabamento eu ensino como é que faço para você economizar um bom dinheiro e ficar com abafador de ruído, que é muito importante, que tenha na porta. Tanto quanto evitar cúmulos de poeira dentro lá do seu maquinário de vidro, do seu rodana e etc. Então, é muito importante que tenha esse acolchoamento aqui. Então, beleza. Eu ensino como é que faço em um outro vídeo. Bem interessante. E agora aqui, você retira, né, ensino passo a passo, você retira só o necessário. Então, buraquete aqui. Você retira só o necessário. Pronto, chegamos até aqui. Beleza, legal. E agora, vocês que já tiraram essa parte, se você tiver uma cola melhor ainda, vocês podem utilizar a cola... Essas colas de artesanato, pode utilizá-las também. Ela vai grudar tranquilo. Vou deixar o nome escrito aí, que eu me perdi um pouco agora. Mas, beleza. Aí, o importante é essa região aqui, ó. Essa região. Então, você vai ter que pegar a rodaninha de novo, encaixar a parte onde ela deveria estar. E você vai abaixar o vidro. Abaixa o vidro. Abaixa, 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 abaixa. E aí está. O vidro está ali. E vejam só. Tem uma pecinha aqui. Vamos ver se eu consegui mostrar a vocês. Tem aquela pecinha. Vai ter que enfiar a mão ali por detrás. E virar para o lado da frente do carro. Bom, enfiando por aqui detrás, ó. Enfiei. Olha aí. Enfiei por aqui detrás. Achamos a pecinha. Olha que interessante. Se vocês utilizarem uma parede celular, vai ficar bem mais fácil. E agora vocês enfiam a mão aqui. Ó, está vendo? Aí, essa pecinha vai ficar para baixo. E o que você vai fazer? Vai virando. Ela vai ficar para cima. Está vendo? Que agora parece tipo um encaixe de manchalho de boca. Então, você vai ter que puxar para baixo. Está vendo essa cruzinha? Aqui está uma cruzinha tipo de cabeça para baixo. Isso é para você pegar os seus dois dedos. Encaixar. Está vendo? E puxar para baixo. Olha aqui a pecinha. Entendeu? Puxou. Bonitinho. E agora eu vou mostrar para vocês. Agora eu pensei para vocês que tem que enfiar a mão por detrás. Enfiar os dois dedos. E puxar para baixo. Então, até daqui a pouco. Bom, agora sim, vou falar para vocês aqui mais tranquilo. Eu vou fechar a porta para que está chovendo, né? Então, está dando um pouquinho de barulho a mais. Então, para que vocês escutam, vou fechar a porta. Bom, é o seguinte. Aqui está a pecinha. Eu tenho que explicar de novo porque apareceu para mim um pouco complicado. Ela fica com essa pontinha para baixo. É para que você consiga puxar. Está vendo essas duas extremidades aqui? Você encaixa esses seus dois dedos. O indicador e o do meio. Aqui, assim. Você enfia a mão por detrás. Vai ao encontro dessa pecinha. E aí você vai puxar para baixo e vai desplugar. Belezinha? Isso é para você retirar o vidro. Tranquilo? Então, enfiou a mão por debaixo. Encaixou os dois. E se ela... Ah, Paulino. E se ela não estiver para baixo? Se ela não estiver para baixo, você faça com que ela fique. Porque ela era só como se fosse um grampo de encaixe. Para não soltar a presilha do vidro. Belezinha? Então, você enfia os dois dedos e puxa para baixo. Tranquilo? Então, até daqui a pouco. Ah, tem dúvida. Estou achando que é o minho? Ah, nada a ver, né? Então, até daqui a pouco. Bom, agora é isso aí. Eu não sei se a chuva vai atrapalhar aí o som. Mas vamos ver. Deve ficar esse barulhinho de chuva. Mas logo após, vocês vão pressionar o vidro para fora. Vai apertar aqui para fora. Mas para quê, Paulino? Para sair do encaixe de onde a gente tirou o plug. Então, ó. Vamos puxar para fora. Ó. Tá vendo que ele já sai agora, ó. E quando vocês puxar para fora, ao mesmo tempo, vocês vão ter de encaixar a rodaninha aqui e subir para cima. Com que ele sai, o vidro vai sair do encaixe dele. E aí vocês empurram o vidro para cima e aí ele vai conseguir sair com facilidade. Eu não sei se eu vou conseguir fazer com uma mão só. Eu acho bem impossível. Agora eu acho bem impossível. Mas eu vou tentar fazer. Olha a proeza do ninja. Vamos colocar um pezinho aqui. Já está na rodaninha. E aqui eu vou para fora aqui. Foi. Pronto. Como é que deu? Pronto. Já tiramos do centro. Tiramos de onde ele deveria ficar. Agora está tranquilo. Agora temos que tirar toda essa extensão aqui de proteção contra chuva e etc, acabamento e etc. Então isso é bem fácil. É só você puxar que ele vai sair. Então até daqui a pouco. E agora, Paulino, eu preciso tirar esse acabamento. Tá. Vejam aqui. Aqui tem uma partezinha que não deixa ele para baixo. Correto? Então, obviamente, você vai ter que puxar para cima. E assim, você vai puxar até um certo ponto. E aí, vai puxar para fora. Porque isso aqui é sobre encaixe. Então vamos puxar aqui. Com duas mãos é difícil, mas com uma mão, quer dizer, é difícil. Subiu. Saiu. Muitas das vezes não é necessário que você retire essa peça, mas ela está em perfeito estado. Olha, borrachinha, vedante de barulho, tudo top. Belezinha? E agora vamos lá. Puxar aqui, ó. Puxar ali cruzoramente. Aqui, todo esse acabamento aqui. É só você puxar para baixo que ele vai sair inteiro. Então aqui, ó. Olha aí. Olha aí. E aí, ó Paulino, para que eu tenho que tirar esse acabamento? Esse acabamento eu tiro, que é o seguinte. É porque vai ficar mais fácil a retirada do vidro. Porque o espaço lateral vai ficar maior porque o acabamento eu saio. Então, a gente consegue tirar o vidro com mais facilidade. E é só você puxar mesmo. Ele sai de boa. Com a mão é muito difícil. Deixa eu focar aqui. Aí você puxa aqui, e vai puxando, e vai puxando, e vai sair toda essa extensão. Vê esse acabamento tranquilo. Belezinha? Não esquece, tem lado, e é isso mesmo. Agora sim, vamos continuar. O outro lado é a mesma coisa. Se você conseguiu tirar um dos lados, você vai conseguir tirar o outro. Então, até daqui a pouco. Do lado de cá é a mesma coisa. Você vai puxar por aqui. Aconselho que você coloque uma chá de fundo, alguma coisa, para ajudar a empurrar para cima, porque fica lacrado bastante. Mas vou dar uma forma com muita cautela, para que não estrague o veículo. Aí você puxou. E aí, ele sai tranquilinho. Belezinha! Agora aqui, vamos usar de tirar esse parafuso, e mais esse. O caso seria desses parafusos, esse aqui seria um... Conferindo, vou conferir aqui. Aqui seria um T40. Isso, T40. T40. E o outro seria... Vou utilizar uma chave estreada 10. Uma chave estreada 10. Não sei se vocês verem. Aí eu vou tirar esse parafuso aqui. Aí vocês falam, mas para que você vai tirar esse parafuso? É para que o vidro fique mais bando. E esse parafuso nada mais é parte da fechadura. E aqui por trás vai ter uma peça. Deixa eu ver se eu consigo mexer nela. Aqui, ó. Caiu. Essa peça que fica solta aqui, ó. Vou tirar o vidro. Aí. É essa peça aqui. Ela que obstrui você a conseguir tirar o vidro. Então, até daqui a pouco. Então, aí vocês despegou lá embaixo, o vidro aí já está solto. Então, vocês podem abaixar ele mais que o normal. Belezinha? E agora, na medida que vocês desconectaram toda essa parte aqui de cima, na lateral. E aí, na medida que vocês vão puxando essa borracha, o vidro vai subir um pouquinho. Aí, você vai e desce. Subiu, vocês descem. Subiu, desce. Subiu, desce. E aí, conseguimos tirar o nada. Então, aqui para o outro lado é a mesma coisa. Despregou. Pode focar aqui. Desprovou aqui, ó. E aí, segurando, vocês puxam. Puxam, puxam, puxam. Puxam, pronto. Tiramos essa borracha. Até bom vocês aprenderem isso. E quando vocês quiserem fazer uma manutenção em troca, você sabe como que é fácil tirar. E agora, deixar lá. Então, você conseguiu tirar as borrachas laterais, como eu já mostrei. Conseguiu tirar aquela peça que fica no fundo, né? Que eu tenho que utilizar tanto quanto a chave torx, quanto a chave sextavada. Para tirar lá. E se eu não me engano, é uma chave 10, 12, alguma coisa de sentido. Mas eu já mostrei e já falei. Agora, não tem segredo nenhum. É uma coisa bem fácil. Se você puxar ele para cima, ele não vai sair de forma alguma. Não interessa o que você faça. Ele não vai sair. Então, o que você tem que fazer? Logo no início, quando você está tudo solto já, você vai puxando e trazendo ele junto a você, por dentro do carro. Você pode estar aqui e você vai trazendo para você. Na medida que essa parte vai vindo, essa outra vai, uma parte do lado de cá, vai entrando também. E aí, você consegue tirar com facilidade o vidro. Aí, que beleza. Então, esse foi só mais um vídeo. Faça você mesmo como retirar o vidro do fio de palho. Então, se vocês gostaram desse vídeo e querem mais vídeos como esse, largue um joinha. Se inscreva, compartilhe, que vai fazer toda a diferença. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima. Olha aí, que beleza, hein? Então, fui! E aí E aí E aí E aí E aí